Recentemente vimos várias ações aí do governo norte-americano contra o Bitcoin, contra as criptomoedas atacando diretamente as principais empresas como a Ripple, a Binance, em tempos atrás a Coinbase e agora não só o governo norte-americano tá com uma ação anti-cripto a gente agora começa a ver também indicações aí do Fundo Monetário Internacional então agora a história não é só o governo norte-americano, a gente tá falando de a nível mundial então vamos entender exatamente o que tá acontecendo no mercado das criptomoedas e quais são os problemas que a gente vai enfrentar a partir de agora meu nome é Marco, seja bem-vindo ao meu canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações deixa um like nesse vídeo também pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo é útil e obviamente assim você me ajuda bastante o segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo ele não cobra uma licença de uso, então você pode utilizá-lo se você tiver lucro, você paga uma porcentagem desse lucro aí se você não tiver, você não paga nada e se de repente o lucro que você tiver for algo proporcionalmente baixo ou abaixo do que você esperava é só você não pagar, tá? você não tem um cadastro na SPC Serasa que você vai ter problema em relação a isso então dá uma olhada aí nesse segundo link bom, tendo divulgado aquilo que eu preciso divulgar eu vou comentar com vocês agora então o que aconteceu, tá? bom, repetindo, os Estados Unidos aí eles estão com essa história de caças bruxas, né? isso é um fato só que a gente tem órgãos que operam a nível mundial como por exemplo o FMI que é o Fundo Monetário Internacional ele é composto por pessoas aí de vários países e eles se reúnem para definir aí as políticas do que vai ser feito e eles se reúnem em determinado momento pegam as recomendações que foram dadas e aplicam em seus países não existem multas oriundas de uma ação contrária a determinações do FMI porém existem alguns casos quebras de acordo comercial pressão em relação a outros aspectos por exemplo, se um país não adere a algo relacionado ao FMI de repente pode surgir aí um imposto extra na hora que esse país for negociar com outro ou uma pessoa comprar um produto de outro país para ser entregue lá, enfim então assim, é como se fosse uma sugestão que chega a beirar a obrigação é mais ou menos como recomendações da ONU, da OMS e tudo mais não tem um caráter no papel que indica que alguém é obrigado a fazer mas tecnicamente fica muito feio internacionalmente fazer e esse muito feio significa perder dinheiro bom, então eles fizeram aí um conjunto de nove recomendações que a gente vai ler aqui e os caras bateram direto aí no Bitcoin os caras estão com sangue nos olhos estão morrendo de raiva aí do Bitcoin e das criptomoedas deixa eu compartilhar aqui com vocês então olha só então os itens são proteger a soberania monetária e estabilizar proteger a soberania monetária e a estabilidade financeira fortalecendo as estruturas política e monetária até então você fala assim pô bacana esse plano né daí continua e não concedendo a criptomoedas status de moeda oficial ou status de curso legal que foi exatamente o que fez El Salvador mas aqui tem os outros itens é se proteger contra a volatilidade excessiva do fluxo de capital e manter a eficácia das medidas de gestão de fluxo de capital ou seja ficar bem em cima das criptomoedas para que o governo não veja as criptos sendo trocadas aliás a moeda fiduciária sendo trocada por cripto que é o que acontece por exemplo com a Venezuela lá os caras tem um problema de inflação tão grande tão grande é um negócio tão alto você sabe toda a crise que aconteceu eu noticiei aqui ponto a ponto para vocês por várias vezes mas então eles estão falando não só tornem como curso legal mas tomem medidas para impedir que a população use como uma moeda corrente no dia a dia sendo que o Estado eu não sou a favor desses moldes estatais que temos hoje mas se a gente for considerar o Estado então ele deveria ser uma representação da vontade da população uma vez que a gente vota em representantes existe a chamada de eleição e tudo mais então o que o cara tem que fazer ele tem que fazer o que ele acha melhor? não ele tem que fazer aquilo que ele foi contratado para fazer que é representar o interesse da população você contrata um pedreiro para fazer uma piscina daí você larga ele lá um mês você volta e tem um galpão eu achei que um galpão é muito mais útil para você do que uma piscina então quando se trata de políticas daí é o grande problema mas olha só analisar e divulgar riscos fiscais e adotar tratamento tributário transparente para criptoativos então a ideia das criptomoedas é justamente ter o distanciamento do Estado é a descentralização então quando você tem Bitcoin na sua carteira e se você trabalhou de uma forma descentralizada o Estado não consegue ver quanto dinheiro você tem ele não consegue bloquear seu dinheiro e muito menos tirar da sua conta agora quando está em real por exemplo oxi, acabou meu amigo ainda mais com o uso do Pix Pix é um negócio muito bom muito favorável em relação a vários aspectos é mais rápido do transferir é prático e tudo mas juridicamente falando o Estado não precisa nem de motivo para bloquear o seu dinheiro na transação entendeu? ele não precisa nem apresentar um motivo plausível sendo que antes TED e DOC tinha que ter quebra de sigilo bancário tinha que ser algo plausível avaliado por um juiz agora não tem mais isso está usando o Pix aceitou o contrato lá é contrato com o capeta isso daí praticamente não estou falando para você não usar e também que não literalmente seja contrato com alguma entidade maligna se bem que o Estado não é um negócio meio maligno mas enfim olha isso daqui então vamos continuar aqui daí a gente comenta mais desenvolver e fazer cumprir requisitos de prudência conduta supervisão para todos os players do mercado de criptomoedas novamente cadê a vontade da população? estabelecer uma estrutura de monitoramento conjunto entre diferentes agências empresas e autoridades nacionais ou seja o compartilhamento de dados sem a sua autorização entendeu? então se você fez alguma ação que porventura porventura CVM tem acesso ou qualquer órgão estatal tem acesso então eles estão sugerindo que todos os órgãos tenham acesso a tudo que você faz financeiramente opa né ah Marcos mas quem não deve não teme claro que não mas muitas vezes você não deve e o estado faz você temer o estado faz você ter que rebolar aí pra provar que focinho de porco não é tomada né então assim e quando o estado tá errado quem é que resolve o problema? então não tem como resolver entende? não tem mas vamos lá ah estabelecer acordos de colaboração colaboração internacional para melhorar isso a supervisão e aplicação dos regulamentos de criptoativos ou seja troca de informações internacionais né então a ideia é olha no país tal tem algum problema daí os países vão começar a se conversar e determinar o que é melhor independente da vontade do cidadão monitorar o impacto dos criptoativos na estabilidade do sistema monetário internacional fortalecer a cooperação global para desenvolver infraestruturas digitais e soluções alternativas para pagamento e finanças internacionais mas tudo isso se resume a monitoramento e por que tudo isso para impedir o avanço das criptomoedas os caras sabem que não tem como você impedir as criptos né você já quebrou o ovo para fazer o omelete já está ali na panela mas não tem como voltar atrás então eles estão tentando abaixar o fogo para o omelete não ficar pronto tão rápido para eles poderem se preparar basicamente isso então o FMI agora gente estou falando de um negócio que vai começar a ser feito a nível mundial sobre as criptomoedas não é não é aquele não é videozinho de governo norte-americano como eu já fiz aqui não é vídeo falando especificamente de Brasil é nível mundial que está para acontecer isso daqui a gente já vê vários países aí colocando regras para dificultar o acesso às criptomoedas burocratizar porque proibir diretamente vai fazer com que a máscara de democracia caia então o artifício que eles têm é é burocratizar é dificultar o acesso entende ah Marcos mas eu vou aí eu vou colocar as criptomoedas numa carteira os caras nunca vão me pegar e tudo mais ok pode ser que não mas como você vai converter esse dinheiro aí para comprar alguma coisa né porque assim se você vai comprar um carro ah não mas eu vou achar um cara que vende carro troca por bitcoin tá beleza mas então você vai dizer que esse carro foi transferido só para o seu nome e tudo mais a hora que mete uma consulta da Receita Federal em cima de você aí ou em cima do cara que você negociou cara os caras vão pegar entendeu então eles não tem como rastrear diretamente a criptomoeda mas eles rastreiam todas as corretoras de criptomoedas eles rastreiam os seus bens tudo que tem no seu nome eles rastreiam toda a movimentação que você faz em moeda fiduciária e ainda eles podem pressionar a população aumentando o risco de uso de cripto e como que é feito isso através de consideração de lavagem de dinheiro e ocultação de capitais no momento em que você utiliza criptomoedas sem notificar ao estado então veja bem sonegar imposto é algo que não dá cadeia mas lavagem de dinheiro dá não dá o que que custa para uma sonegaçãozinha se transformar numa lavagem de dinheiro porque se você está sonegando se você está evitando o estado ele vai perceber isso de alguma maneira então o jeito é aumentar a pena então assim só quem consegue sair disso ou é quem é pobretão e realmente só tem aquelas mixarias de criptomoedas ou é o cara que de fato é solteiro não tem ninguém que dependa dele o cara não tem empresa não tem bem nenhum no nome dele agora a partir do momento que família tem alguém com quem ele tem que se preocupar daí o estado consegue ameaçar é assim que funciona tá bom então a gente ir embora deixa aquele like maravilhoso tanto ajuda a gente muito obrigado por ter assistido e até mais isso